Bom pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito do meu relacionamento com o SAC do Magalu, o serviço de atendimento ao consumidor do aplicativo Magalu do Magazine Luiza. Mas antes eu acho importante você saber que eu sou um cliente de longa data do Magazine Luiza. E logo que esse aplicativo Magalu surgiu, eu percebi que se tratava de uma facilidade da qual eu não gostaria de abrir mão. Vou dar um exemplo. Na época eu morava em outro estado, um pouco distante das principais capitais, e percebi que utilizando o aplicativo Magalu eu receberia os meus produtos muito rapidamente. Vou dar um exemplo. Uma máquina de lavar, você pede em uma quinta-feira, é a minha experiência. Eu acho que essa minha experiência pode ser que não se enquadre com a toa. Você pede em uma quinta-feira, na segunda-feira você recebe. A minha cama, eu pedi em uma sexta-feira, na segunda-feira eu recebi. E poderia enumerar que em outros produtos, como por exemplo a minha televisão, a minha Smart TV, meu celular, as compras geralmente chegavam rapidamente, até esse momento aí da pandemia. Tá ok? Acho que isso é bastante importante. Outra coisa que me fez me tornar um cliente desse aplicativo, especificamente do Magalu, do Magazine Luiza, é a facilidade de se comprar produtos vendidos e entregues pelo Magalu em até 24 vezes. Isso, pra mim, foi muito legal. Como vocês sabem, eu montei o cantinho de estudo do Josué aqui na minha frente, né? Até eu posso virar a câmera daqui a pouco, ou você assiste o vídeo, eu coloco aqui em cima pra você assistir depois. Com um investimento aí de, sei lá, 30 reais por mês, durante alguns meses, aí 24 meses. É um pequeno investimento com um retorno muito grande. Eu comprei uma luminária da Pixar, daquelas articuladas muito legais, que chegou rapidamente. Encomendei uma escrivaninha, que não foi vendida, acho que nem entregue por eles, não sei. E uma cadeira muito bacana, que também eu posso colocar o vídeo por aqui pra você assistir, se você quiser. É muito legal uma cadeira show de bola. Beleza, o cantinho ficou muito legal. Ocorre, pessoal, que pela primeira vez, confesso, ao longo de muitos anos, eu recebi um produto que eu não havia encomendado. E nem sequer se tratava de um produto que havia no catálogo do Magalu, ou na lista dos produtos ali disponíveis. O que aconteceu? Eu encomendei uma determinada escrivaninha, uma determinada mesa pra computador, numa determinada cor, num determinado modelo. E de repente eu recebi um produto completamente diferente. O que ocorre aqui? Existe uma recomendação que você sempre verifique se o produto veio completo de imediato. Isso é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Um outro produto que eu comprei pra Débora, uma mesinha de cabeceira. Uma das tábuas de fundo de uma das três gavetas não veio. Pra minha sorte, eu tenho um montador muito legal, uma pessoa muito bacana, que me auxiliou, esperou, voltou em outro momento. E realmente eles me entregaram o fundo da gaveta, enviaram três fundos de gaveta, inclusive, tal e coisa. Se resolveu rapidamente, em coisa de dez dias. Mas sobre a escrivaninha, eu me preocupei, pessoal. Porque se tratava de um produto diferente, um produto que eu não identificava e principalmente um produto que, pra mim, tendo em vista o meu orçamento, né, tendo em vista a minha condição financeira, é um produto de investimento. Um produto caro, um produto que eu fiz determinadas concessões pra poder comprar, pra poder investir no estudo do meu filho. E também pra combinar com a cama, que é branquinha, tal e coisa. Telefonei pro saque do Magazine Luiza e não obtive resposta. Em razão desse momento complicado que a gente tá vivendo, eles estão com um número reduzido de atendentes, tal e coisa. E realmente, duas vezes eu tentei não conseguir ligação. Posso até tá colocando aqui agora, embaixo, o 0800, pra você tentar entrar em contato, se desejar. Mas, geralmente, eles indicam que você entre por meio, em contato por meio do e-mail, que eu posso estar colocando aqui também, pra você conhecer. Olha, aquilo me preocupou, né, resolvi não entrar em contato por meio do e-mail, porque eu acho importante ter alguém vivo com quem me comunicar. E aí eu fui pro site Reclame Aqui. No site Reclame Aqui eu fiz uma postagem explicando a minha situação, né. Eu expliquei, olha, eu abri o produto, eu vi a cor branca, eram tábuas a serem montadas. Eu não tinha como fazer o... Eu acho que isso é uma coisa complicada, né. Acho que a gente não tem como fazer o entregador e nós deveríamos fazer isso, né. Eu vi hoje pela cadeira. São centenas de peças, muitas vezes, parafusos, porcas, arruelas, isso, aquilo, aquele outro, parte da estrutura, adesivo, isso. E às vezes é difícil pra caramba você falar pro cara, olha, fica aí na porta esperando que eu vou conferir todo o produto. Esse seria o correto. Isso seria o correto. E pela segunda vez, a primeira vez com a mesinha de cabeceira e agora com a escrivaninha, eu tive esse problema aí, né. Entrei em contato com o Reclame Aqui, expliquei a situação, falei, olha, estou reclamando porque se trata de um produto que não consta no catálogo. E eu tive um investimento financeiro, 60 reais pra montar, tal e coisa. Pois bem, isso no dia 14. Fiz a reclamação. No dia 15 eu recebi uma mensagem que me parecia muito com teor de mensagem automática, né. Uma atendente que se denominava Júlia, tal e coisa. Ah, fique tranquilo, aguarde com o seu produto desmontado. E na caixa que nós vamos recolher o seu produto no dia 22 e vamos fazer a substituição. Eu falei, poxa, peraí, peraí, mensagem automática? Aí, isso foi no dia 15. No dia 14 eu fiz a reclamação. No dia 15 eu recebi essa resposta automática. No dia 16 eu fiz uma resposta ao Reclame Aqui. Fechando o caso, dando nota zero pro SAC, pro Serviço de Atendimento ao Consumidor do Magazine Luiza. E fechando o caso, né. Inclusive recebi um e-mail no mesmo dia, tal, da resposta. Falei, olha gente, vocês não leem as reclamações das pessoas? Vocês não leem? Parece uma resposta automática. Eu expliquei que eu não tenho como desmontar o produto. São centenas de peças. Por menor que seja o teu móvel, se você desmontá-lo em pequenas peças, você vai ver que são centenas de peças. Eu não tenho sequer o equipamento. Olha, eu tive despesa, 60 reais pra montar. Eu já não tenho mais a caixa original. Eu não tinha como adivinhar que o produto seria outro, né. Então, fechei ali, encerrei a ligação agora no dia 16, né. Então, dia 14 eu fiz a reclamação. Dia 15 eu recebi a resposta dia 16. Lá no Reclame Aqui eu fechei a reclamação. Pois bem, hoje pela manhã, pra minha surpresa, eu recebi a ligação de um atendente muito cordato, né. Não sei que nome se dá, educado, cordato, chamado Alan, tá. E ele disse, olha senhor, eu tô ligando pra tentar resolver essa questão aí. É só o senhor aguardar com o produto desmontado. Aí eu falei, meu filho, prezado, atendente, como é que eu vou esperar com o produto desmontado? Se eu não tenho nenhum equipamento pra desmontar. Não tenho a menor noção, né, e eu vou colocar aonde? Ah, o senhor pode enrolar num plástico bolha qualquer, que o senhor pode comprar em qualquer papelaria. Falei, moço, não se trata disso. Nós estamos em época de pandemia, né. Não vou sair comprar plástico bolha, não vou desmontar o equipamento. Não sei desmontar, tá. E simplesmente deixe. Eu prefiro ficar com o produto desta mesma forma e resolver a situação. Aí ele entendeu, aí ele entendeu e ele falou, olha, inclusive nós vamos estornar os 60 reais, o valor pro senhor, vamos dar esse valor em desconto aí pro senhor, tendo em vista essa despesa que o senhor teve, pra que o senhor possa chamar o montador de novo e montar a peça certa e tal e coisa. Aí eu expliquei pra ele que não teria como desmontar. Aí ele falou com uma supervisora, ele pediu pra que eu aguardasse alguns minutos, em cerca de dois minutos ele voltou a ligação. E aí ele disse, olha senhor, nós estamos dispostos a enviar um montador pra que faça a desmontagem, a retirada do produto e a devolução, inclusive o estorno do valor e a colocação do móvel em conformidade com o seu desejo. Cara, eu queria dividir isso com vocês, inclusive eu assumi o compromisso de abrir uma nova, entre aspas, reclamação, lá no Reclame Aqui, pra que ele possa dar como encerrada e fechada. Realmente eu encerrei ontem porque eu entendi que eles não haviam entendido a minha queixa, mas eu gostaria de dizer pra vocês o seguinte pessoal, principalmente nessa época, é muito difícil a gente conseguir um diálogo com as pessoas, principalmente com alguém que desde o início da ligação mostra que entende que você não está agindo de má fé. Isso que eu achei muito legal pessoal, sabe? Nós resolvemos a situação integralmente, integralmente, fechamos o caso e eu queria dividir isso com vocês, que o meu relacionamento com o SAC, mesmo nesta época de extrema limitação, foi extremamente resolutivo. Acho que essa seria a palavra, tá bom? Então, parabéns aí Dona Luísa, continue assistindo os meus vídeos, muito obrigado pela sua inscrição. Alan, muito obrigado aí pela tua inscrição, parabéns aí pelo teu trabalho, você é um cara, gente finíssima, um cara resolutivo e fica o convite aí pra Dona Luísa, se quiser participar da nossa campanha, envia aí um monte de cobertores aí pra gente distribuir pra galera, você sabe onde eu moro, a região que eu moro é muito fria, a galera tá precisando e é isso, tá bom? Deixa o teu positivo e se por acaso você deixar o teu negativo, doe um cobertor. Um abraço, tchau!